Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e no vídeo de hoje eu trago um CC Shopping voltado para sereias e para a nova expansão de Sims 4 Ilhas Tropicais. Antes de começar esse vídeo, eu já peço para que vocês deixem sua curtida aí embaixo, se inscrevam caso ainda não esteja inscrito e ativem o sininho para não perder nenhum envio. Sua curtida é muito importante para o YouTube entender que o conteúdo é legal e compartilhar o canal com mais pessoas. Curtidas e comentários são muito importantes para engajar o vídeo e fazer com que o canal se espalhe aí mundo afora. Então isso vai me ajudar demais se vocês fizerem. Quero avisar para vocês também no começo do vídeo que a gente tem uma playlist de CC Shopping aqui no canal que eu vou deixar no cardzinho aparecendo aqui em cima. Se vocês quiserem assistir os outros vídeos, eles são muito legais e valem muito a pena. Quem já está acostumado com esse tipo de vídeo que eu faço aqui no canal sabe que eu dou uma acelerada nele, mas no final vocês fiquem tranquilos que eu vou mostrar todos os conteúdos personalizados com detalhes. E o download de cada um dos itens vai estar aí na descrição para vocês conferirem. Eu fiz um Tumblr só para isso, então está muito organizadinho lá. Fica até o final para conferir os conteúdos personalizados em detalhes para você ver e decidir o que você vai baixar ou não. Falando um pouco agora sobre a expansão, né, o The Sims 4 Ilhas Tropicais lançou recentemente e com essa expansão vieram as sereias. Nisso bastante gente foi me pedir para fazer um vídeo sobre elas, trazendo conteúdos, acessórios ou outras coisas do tipo, porque a galera não estava achando. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que funciona bastante nos sites, então eu espero achar bastante coisa legal aí para compartilhar com vocês. E é por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje também. Eu vou tentar fazer esse sushi shopping bem variado, assim, bem diferente, porque eu sei que tem uma galera que gosta de criar umas sereias mais darks e tem uma galera que gosta de fazer aquela sereia mais Tumblrzinha, mais unicórnio, mais colorida, mais fofinha. Enfim, eu vou tentar agradar todo mundo com os conteúdos que eu estou trazendo nesse vídeo agora para vocês. Também vou trazer outros conteúdos relacionados à expansão não só para sereias, então esperem ver aí roupas de banho feminina, masculina, até para criança também, se eu achar alguma coisa legal, vou compartilhar com vocês. E esse sushi shopping, ele é bem variado, galera. Eu não vou dar o nome dele para Maxis ou para Alpha. O que eu achar de interessante eu vou colocar, independente do tipo de conteúdo personalizado que seja. Eu sei que tem galera que só joga com Maxis, tem galera que só joga com Alpha e tem galera que mistura os dois, que é o meu caso. Mas na hora que vocês forem fazer os downloads dos conteúdos, como não vem tudo zipado junto, você vai conseguir baixar só aquilo que você realmente gostou. E é por isso que eu peço para que você fique até o final do vídeo para conferir todos os itens em detalhe. Eu vou encerrando minha fala por aqui, mas ainda tem muito vídeo para vocês assistirem. Já quero pedir para você que assistiu até agora, se você tiver alguma sugestão de vídeo que eu possa fazer aqui para o canal, principalmente por causa do especial de férias, que serão dois vídeos por dia, então eu vou gravar bastante coisa ainda. Deixa nos comentários qualquer sugestão de vídeo que você tenha, pode ser de conteúdo personalizado, pode ser de gameplay, pode ser testando mod, qualquer coisinha aí que vocês acharem interessante ver aqui no canal, deixe para mim nos comentários que eu com certeza gravo. Chegou até agora e ainda não deixou sua curtida, deixa lá embaixo para mim que me ajuda demais. E se você quiser me ajudar mais ainda, compartilhe o canal com algum amigo ou amiga, traz essa pessoa para cá, principalmente nesse mês que serão dois vídeos por dia, e aí eu tenho certeza que essa pessoa vai adorar esse especial. E é isso meus queridos, vou ficando por aqui, fiquem no canal após esse vídeo, tem vários outros conteúdos para vocês assistirem e espero até o final para ver os conteúdos personalizados que eu baixei e separei para vocês nesse Cici Shopping. Um beijão, adoro vocês e até o próximo vídeo. Um beijão, adoro vocês e até o próximo vídeo. Um beijão, adoro vocês e até o próximo vídeo. Um beijão, adoro vocês e até o próximo vídeo. Um beijão, adoro vocês e até o próximo vídeo. Um beijão, adoro vocês e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí